Olá, boa noite. O Lar Padilha, que presta acolhimento institucional a cerca de 55 adolescentes, ameaça fechar por falta de recursos. A organização norueguesa, que há anos custeava o lar, avisou que em breve não vai mais ajudar. O Lar Padilha, criado em 1978, está localizado no interior de Itacoara e atende hoje 55 adolescentes em situação de risco. Eles são encaminhados pelos conselhos tutelares e juizados da infância de nove municípios do Vale do Paranhama. São aqueles adolescentes, meninos e meninas, que não têm possibilidade de estar na sua casa naquele momento, então eles precisam de um outro local. O Lar Padilha é esse local que vai ficar com o adolescente enquanto o período é esse, enquanto ele não pode ficar na casa dele. Enquanto o adolescente está lá, o lar passa a ser a sua família. Ele vai frequentar a escola, ele vai ter apoio de psicólogo, ele vai ter apoio da assistência social, que vai fazer justamente esse trabalho de procurar a família e entender o porquê que ele não pode ficar na sua casa e tentar facilitar a vida de que ele possa voltar para a sua casa. De acordo com o diretor-geral da Associação Beneficente do Floresta Imperial, Carlos Bock, o Brasil está sendo visto no exterior como um país em desenvolvimento, principal motivo pelo qual a organização norueguesa pretende parar de enviar recursos. Então eles fazem uma leitura dizendo que nós não precisamos mais de recursos aqui, que eles vão investir em outros lugares do mundo que precisa mais. E com isso o Lar Padilha, que sempre teve esse apoio do exterior, entra dentro dessa leitura e assim como as outras ONGs no Brasil, que sempre buscaram recursos de desenvolvimentistas com essa visão para dentro do Brasil, elas vão ter dificuldades. Esse hoje é o grande perigo para o Lar, é como manter o seu atendimento, como manter esse espaço de proteção para os adolescentes, tendo esse grande desafio pela frente que é a falta de dinheiro, que é a falta de sustentabilidade. A entidade pede agora a contribuição do setor público e privado da região. Nós precisamos então fazer, criar aqui no Brasil uma cultura de doação, de parceria pública entre o setor público que pode nos ajudar e que na verdade é responsabilidade do setor público, na verdade, financiar esse abrigo. E nós somos parceiros, nós fizemos a nossa parte, agora a gente quer que a sociedade, que o setor público também faça a sua, porque na verdade nós precisamos nos reorganizar como país, porque são muitos milhões que nós vamos perder em 2010, 2011, que vão ser retirados do país. E o Lar Padilha está dentro desse contexto. Então precisamos desafiar os empresários da área do Vale do Paranhena, as prefeituras municipais e a população para que a gente possa manter esse trabalho que é de fundamental importância para a vida dessas crianças e adolescentes que nós atendemos. Carlos explica que pretende fazer visitas às prefeituras que abrigam crianças, assim como buscar auxílio do governo do estado. Ele lembra que sem recursos, os adolescentes vão ser encaminhados para abrigos fora da região. Porque aqui não vai ter suporte suficiente na região para abrigar todas essas crianças. Então vai trazer um transtorno para juízes, promotores, conselheiros tutelares e para as próprias prefeituras. Então a gente desafia o pessoal que nos ajuda e não é muito o que precisa ser feito, mas com um pouquinho de cada um a gente vai conseguir resolver a situação.